A ação dos criminosos é ousada. A maioria dos crimes são praticados durante o dia em horário de movimento. O alvo principal dos bandidos são as ruas Orlando Brandão e Albuquerce, onde o fluxo de pessoas e veículos é intenso, o que facilita a ação e a fuga. A prática tem se tornado frequente e assusta quem reside e trabalha no bairro. Fico com bastante medo. Você fica preocupado que diversos estabelecimentos aqui no bairro já foram assaltados e a gente fica com aquele sentimento de insegurança. A gente fica repreendido com essa rede de assalto que está tendo aqui na região. A gente fica complicado. Vários casos de assalto à mão armada, furtos e até sequestros foram registrados no bairro. O clima de segurança toma conta de comerciantes e moradores. A população reclama do descaso das autoridades e alega que a falta de policiamento no local é fator determinante para os crimes. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Estado, Barra Mansa registrou em 2012 142 roubos e 1.192 furtos. Em janeiro do ano passado foram 16 roubos. No mesmo período este ano, já somam 20 casos registrados. Um aumento de 25%. Este homem que com medo não quis se identificar, fala como foram os instantes de terror vividos durante um assalto. Dois elementos abordaram, adentraram na loja e roubaram alguns aparelhos de celular, dinheiro, mas com agressão, com arma, entendeu? A pessoa foi agredida. O policiamento ali, na verdade, não tem. Não tem. Agora, depois desse fato, que a gente tem, assim, recebido alguma atenção pouca, mas tem da Guarda Municipal, entendeu? Do comando da Polícia Militar, nada. Nada, nada.